Dona Lúcia trabalha como açougueira no mercado da carne há 30 anos. Todas as segundas, dia da Feira Livre em Lagarto, Dona Lúcia chega cedo ao mercado. Ela nos disse que o mercado da carne precisa de uma reforma e também reclamou do sanitário que é usado por homens e mulheres. Deveria ter uma reforma e mudar algumas coisas. Eu acho assim que deveria mudar aquele jeito de ser o banheiro. Não podia ser como é. Eu acho errado. Além dos açougueiros, muitas pessoas trabalham no mercado vendendo doces, biscoitos ou em suas lanchonetes. Marcos Dias, que possui uma lanchonete no mercado, diz que cada um também precisa fazer a sua parte. Agora, o que eu posso fazer? É a estrutura de a gente fazer aqui a nossa higiene. Nós fazemos hoje quando nós termina o expediente. Dia do amanhã eu venho manter o ambiente ainda mais limpo para fazer o estoque, manter tudo limpo. Mas todos são unânimes quando o assunto é a estrutura do mercado. Nossa reportagem foi ao local depois de denúncias feitas por comerciantes. Eles reclamam da falta de higiene no local. Os comerciantes também cobram uma reforma prometida, mas que ainda não foi feita. O mercado da carne hoje, a cebozeira dessa, né? O povo não pode nem encostar nas bancas canojeiras. Mas para lhe dizer a verdade, as condições do mercado de lagarta é crítica, é caótica. É caótica, se você ver, chegar durante o meio da semana aqui, você vê um negócio fora de série. Há uma redinha de esgoto passando aqui a onda gente e tal, que isso aqui é um negócio fora de série aqui nos nossos pés. Rato? Tem rato aqui que faz até nojo. Faz até nojo. Rato que parece um saruê, não é um rato não, um saruê. De tamanho. Não sou contra os açougueiros de jeito nenhum. Os açougueiros trabalham com mercadoria de qualidade, carne fresca do dia, mas em condições de rato e lagarto tem demais.